Olá tudo bem com vocês espero que todos estejam todos bem vamos começar nossa aula aqui sobre metabolismo e regulação e hoje a nossa aula será sobre os hormônios é e o sistema endócrino é os hormônios são muito importantes para a nossa vida e eles têm funções diversas são produzidas é por glândulas e essas glândulas compõem o sistema endócrino então o tema da aula de hoje hormônios e sistema endócrino tá e qual que é a principal função dos hormônios vemos aqui no nosso livro que o a palavra hormônio vendo grego hormã que significa excitar e citar quem minha querida ou meu querido hormônio excitar a sua célula então as glândulas né que são os órgãos produtores dos hormônios no nosso corpo as glândulas liberam esse hormônio e excitam outras células para que essas células saiam do seu estado de letargia do seu estado inanimado do seu estado ali que a célula estaria paradona que é tinha e começa a atividade então por exemplo quando você está lá parado imagine você está caminhando no campo é de um uma campina de repente uma campina esverdeante com uma brisa bem gostosa de repente você vê um touro correndo na sua direção naquele momento se organiza já organismo já organismo já que faz com que o seu sistema respiratório entre em hiperventilação as suas células musculares se contraiam rapidamente e você saia correndo como um gambito vão correndo feito louco bom dessa forma um fator externo estimulou e estimulou a liberação de hormônio então muitas vezes fatores externos contribuem para a liberação dos hormônios que são substâncias que fazem o que excitam que estimulam a nossas células e nós observamos aqui um macho né é bonitão e aqui a nossa fêmea qual que a diferença dos dois aqui é que o macho maior do que a fêmea fêmea mais delicadinha né e isso daqui também se dá pela presença dos hormônios sexuais que muda as características fenotípicos dos indivíduos né e você você já achou o seu leão marinho companheiro a sua leoa marinha companheira aí da sua vida a bíblia nos diz é uma nos manda um recado meus queridos não casem mas se casar não separe então pense bem antes de você encontrar o seu leão marinho ou a sua leoa marinha tomar meu café mas não sei nem se tá certo aqui se é leão marinho fêmea macho também não sei bom enfim a elefantes marinho não é nem leão isso aqui elefantes marinhos fêmeas e machos bom continuando aqui os hormônios então eles são produzidos pelas glândulas e esses hormônios excitam outras células e cada hormônio produzido no nosso corpo se liga a receptores específicos então eles têm uma célula alvo específica né isso é muito importante e esse hormônio chegando na célula e ele promove o que uma resposta que e nos leva ao que há uma mudança no metabolismo daquela célula a célula tava lá quietinha uma vez estimulada pelo hormônio aquela célula altera o seu metabolismo o metabolismo daquela célula pode ser ativado ou não então tem células alvas alvo específicas então tem várias maneiras de sinalização desses hormônios como que os hormônios chegam até a célula então a sinalização química por hormônios né promovido pelas células é a função do sistema endocrino então esse mecanismo de controle que a gente chama mediado por os hormônios nós chamas de sistema endócrino tema tem uma especialidade médica que é o endocrinologista que justamente trabalha para descobrir as doenças relacionadas ao metabolismo tá é outro principal sistema de comunicação controle é o sistema nervoso que também libera hormônios e isso aqui é regulado pelos neurônios e aí tem uma diferenciação entre os dois um é muito rápido o sistema nervoso libera hormônios lá sinapses de forma rápida enquanto o sistema endócrino controla o sistema imunológico de uma força sistema endócrino controla é ou é esse estímulo de forma mais lenta essa sinalização ela é da do sistema endócrino é mais lento enquanto que do sistema nervoso uma sinalização mais rápida então quais são os tipos de sinalização né então nós temos a sinalização endócrina a sinalização parácrina a sinalização sinalização autócrina a sinalização sináptica ea sinalização neuro endócrina são os tipos de sinalização controladas pelos é hormônios então nós vamos ver no próximo vídeo cada uma dela tá para nós vamos ver no próximo vídeo da nossa aulite aqui exatamente aos sete minutos e aí e aí e aí